Olá, gente e gênia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a SBT anunciou a data de estreia de Thaís Melchior como Luísa em As Aventuras de Poliana. Confiram a seguir. O SBT anunciou nesta quinta-feira, dia 13, a estreia da atriz Thaís Melchior em As Aventuras de Poliana, vivendo a personagem Luísa. A emissora reuniu a imprensa para que a autora Iris Abravanel comunicasse oficialmente que Thaís passa a substituir Milena Toscano no papel. Milena deixa o folhetim para se dedicar à maternidade. Além da autora e da atriz, os protagonistas Sofia Valverde, Igor Jacen, também estavam presentes, assim como o diretor-geral do folhetim, Reinaldo Bouri, e o diretor artístico da emissora, Fernando Pelagio. A estreia de Thaís Melchior como Luísa acontece a partir do dia 26 de setembro, uma terça-feira, no capítulo 95 de As Aventuras de Poliana. Enquanto a última participação de Milena Toscano vai ao ar um dia antes. Questionada sobre o processo de transferência entre as atrizes para a personagem Luísa, Iris Abravanel explicou o caso. Eu conversei com a Milena e expliquei para ela que os cuidados que eu teria com as minhas filhas, eu queria ter com ela. Não seria bom ela se sobrecarregar de trabalho por estar esperando o bebê e para não correr nenhum tipo de risco. Então poupamos ela ao máximo para que ela possa ter uma gravidez tranquila e curtir a importância do primeiro filho. Pensamos em várias maneiras sobre o que fazer com o tio Luísa, mas a personagem é muito interessante, importante e com uma história muito gostosa. Então nós resolvemos continuar com a história da Luísa e a Thais generosamente aceitou dar continuidade na personagem. Por fim, a atriz Melchior contou aos jornalistas um pouco sobre o desafio de assumir a personagem Luísa. Eu estou em uma difícil tarefa, mas nada disso seria possível sem o acolhimento de toda a equipe do SBT, principalmente desses dois que me receberam de braços abertos e ajudaram a controlar o nervosismo do início das gravações nas primeiras cenas. Realmente o seu Reinaldo foi muito generoso comigo e me deu liberdade para criar a minha Luísa, dentro do perfil da personagem. Dona Iris, eu te agradeço muito e estou feliz em fazer parte dessa família de As Aventuras de Poliana. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com o público infanto-juvenil e trabalhar nessas novelas de sucesso do SBT. Eu e a Milena nos conhecemos e nos damos muito bem. Nós falamos sobre essa troca, ela passou bastante para mim da melhor forma, comentou a atriz. E aí pessoal, o que vocês acharam? Me contem aí abaixo nos comentários, se inscrevam no nosso canal para mais novidades, deixe o seu like para ajudar, um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!